Estravos de Jó jogavam cachangar, tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Estravos de Jó jogavam cachangar, tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos de Jó, joga no cachangar, tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zã Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zã Esclavos de Jó, joga no cachangar, tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zã Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zã Fui a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda